Cada canal tem a sua política de cancelamento, então nós recomendamos que caso você precise cancelar a sua reserva, você entre em contato diretamente com ele. Então, por exemplo, se você fez a sua reserva entrando em contato com a nossa central de atendimento, para cancelá-la, então faça o mesmo, entre em contato com a nossa central. E assim em diante, se você fez sua reserva com a Booking, entre em contato com a Booking e tal, já que todo o canal tem a sua própria política de cancelamento, então por isso pedimos para que você leia a atenção para seguir as devidas instruções.